Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje eu vou contar pra vocês a historinha dos três bonecos felizes! Ah, eu adoro a história dos três porquinhos! Não, não! É a historinha dos três bonecos felizes! Ah, eu adoro eles também! Vamos nessa! Era uma vez três bonecos felizes! Boneco Bibi, boneca Gigi e boneco Pipi! Eles são irmãos e muito bem educados! O único problema é que um dia, boneco Bibi conheceu três amiguinhos novos na escola! E eles tinham a boca suja! Eles falavam muitas palavras feias! Irmãos, 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 irmãos! Eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês! É, qual? Hoje eu conheci três amigos novos lá na escola! E eles são... Eu adorei conhecer todos eles! O que que você falou? O que que você falou? É isso mesmo, boneca Gigi e boneco Pipi! Eles são muito legais e viraram meus novos amiguinhos! O único problema é que eles adoram falar umas palavras diferentes, mas muito engraçadas! Como essa aqui, olha! E essa também! E mais essa! Já chega! O que? É isso mesmo! Você tá surda, é! Eu acabei de falar! E falei também! E falei também! Eu prefiro não escutar nada disso! Ah, quer saber? Você tá com inveja de mim! Porque eu aprendi a falar palavras novas! Como essa! E mais essa! Bibi! Isso é palavra feia! Isso é palavrão! Não, eu não falei palavrão! Eu falei... E também falei... E também falei... Bibi! Isso não se fala! Ainda mais perto dos amigos! Falar palavrão é coisa de criança mal educada! Eu vou contar tudo pra mamãe! Mas... Pra mamãe? Pra mamãe! Ah, não! Mamãe, não! Por favor, não fala nada pra mamãe, não! Por favor! Não pra mamãe, não! Por favor! Ei, bonecos! Não, não, não! Bonequinhos, meus irmãos! Por favor, não fala nada pra mamãe, não! Então você promete que nunca mais vai falar palavrão? Promete? Tudo bem, irmãos! Eu prometo que eu nunca mais vou falar! Bibi! O que você acabou de prometer? Eu prometi que eu nunca mais ia falar! Bibi! Tá bem, eu já entendi! Mas, irmãos, eu não tô entendendo uma coisa! Por quê? Quando eu falo... Quando eu falo esses palavrões perto dos meus amigos, eles acham muito engraçado e ficam rindo! Vocês são os únicos que ficam brigando comigo! É claro! Quando eles estão rindo, eles estão rindo de você! E não com você! Estão te fazendo de bobo, irmão! E falar palavrão é uma coisa muito errada! E agora, como que eu vou parar de falar? Eu vou falar palavrão pra sempre! Xixi! Xixi! Eu acho que ele pegou uma mania feia! É, né? E agora? E agora eu não sei o que fazer! Eu não consigo parar de falar! Já sei! Irmão Bibi, eu tive uma ideia! Por que que nós não vamos dar um passeio pra ver se você esquece desses nomes feios? Ai, acontece que eu tô muito triste! Eu acho que eu prefiro tirar um cochilo! Eu tô muito cansado porque hoje eu estudei muito! Então eu vou dormir um pouquinho pra ver se eu esqueço essas palavras feias! Então, irmã Gigi, vamos nós dar um passeio pra ver se a gente esquece essas palavras que ele falou! É bom! Boa noite! Eu não consigo Tchau, Jorge Eu te amo Um menino com mania feia Falando palavrão, isso não é nada bom Por isso, prepare-se para a lição Da sua boca vai sair bolinhas de sabão E agora ela vai ficar limpinha Acorda, acorda Acorda, acorda Tem um parque novo na cidade Um parque novo? Sim Ele deve ser do... Ih, bolha de sabão Eu adoro brincar disso Quem soltou? Foi você Eu? Sim É claro que não Eu não tenho nem sabão e água aqui Para soltar bolha de sabão Irmão Bibi Eu acho que essas bolhas estão saindo De dentro de você De dentro de mim? Sim Será que... Deixa eu ver Consegue ver? Deixa eu ver Não Não Tá tudo normal Eu não tô entendendo nada Tô começando a ficar Olha que... Bolhas de sabão Eu tô me sentindo mal É verdade A sua cara tá estranha Não, não Gigi A cara estranha assim É desde que ele nasceu Ei Não é isso que eu tô falando? A minha boca tá com gosto de sabão Sabão? O que será que aconteceu com ele? Já sei Eu tenho uma boa notícia Sério? Qual? A gente nunca mais vai precisar comprar brinquedo de bolha de sabão Eu tô com um problema sério E vocês ficam fazendo piadinha? Eita Ih, vai explodir Eita Engoli a bolinha E agora, irmãos O que que eu vou fazer? Irmão Bibi Eu tive outra ideia Ah, não Lá vem ele com essas ideias doidinhas Não, não Mas essa é boa Já que você está dodói Por que você não vai no médico? Finalmente uma ideia boa É verdade O médico com certeza vai saber o que fazer comigo Agora vai Acho que agora além de soltar Além de soltar a bolha de Além de soltar a bolha de sabão Bolha de sabão Além de soltar a bolha de sabão Eu fiquei com soluço Vamos no Vamos no Vamos no Vamos no Vamos no médico Sim Na sala do médico Doutor Estou com um problema muito sério É muito sério O que que aconteceu? Ué Eu acho que eu conheço você de algum lugar Sim É claro que conhece Eu sou seu irmão Bibi Eu sabia que essa ideia não ia dar certo Mas irmão Bibi Eu sou um boneco Você é um boneco Nós podemos ser tudo aquilo que a gente quiser Igual o Ken e a Mami É verdade Como nós somos bonecos Nós podemos nos transformar em qualquer coisa Basta que o nosso dono coloque uma roupinha na gente Então irmão Bibi Marcou consulta? É claro Vigou antes? É claro que não Você falou pra eu vir aqui porque você ia cuidar de mim É verdade Eu estou com um problema muito sério O que que você tem? Olha só Você está com bolite de sabonite aguda Exata O que? Bolite de sabonite Você não sabe o que é? Não Nem eu Inventei agora Eu acho que esse médico é uma furada Vamos escutar o seu coração Tá bem Mas ô boneco Pipi Sim Quando a loja me fabricou Ela não botou o coração na cabeça não Ah desculpa Muito menos na mão Ela me fez igualzinho uma pessoa O meu coração está aqui olha Ah então vamos escutar o seu coração Isso Tá ouvindo? Tá Como é que tá? Tá Tá bem? Não tá nada bem Essa não Não O que não está bem é esse aparelho Eu não ouvi nada Eu quero saber O que que está acontecendo? Você está cuspindo essas bolas de sabão? Você por acaso comeu shampoo? É claro que eu não comi shampoo Sabonete? Sabonete Acho que Claro que não Não se come sabonete Já sei Já sei Vou testar os seus reflexos Mas Quando eu Martelo Cria o martelo Não Mas martelo não Martelo não Me ajuda Me ajuda Me protege Me protege Bota a mãozinha aqui A mãozinha? Sim Quando eu bater no seu bracinho A sua mãozinha tem que subir Se o seu reflexo estiver bom Vamos lá Um Dois Três Ele vai me quebrar Pim Pim Ué O que que aconteceu? Você está bem boneco pipi? Eu acho que o teu reflexo está bom O meu é que está mais ou menos Quer saber de uma coisa? Gostei dessa Tenta de novo Não É melhor ver O que tem na sua boca Tem certeza? Faz assim É pra fazer E não Eu estou tentando Mas eu não consigo Pode ser agora de sabão Espera aí Isso não é um show de ópera Eu estou tentando fazer Não deu pra ver nada Com tanta bolha de sabão Essa não E agora boneco pipi? Eu tenho uma notícia boa E uma ruim Começa pela boa então Vai A boa é que eu não sei como te curar Mas isso não é boa Qual é a ruim? A ruim é que você vai ficar assim pra sempre O quê? Eu não quero ficar assim pra sempre Irmão Bibi Vamos por partes O que que você pensa Quando você solta essas bolinhas de sabão? O que eu penso? Sim Ué Eu penso naquelas palavras que os meus amigos me ensinaram na escola O que que foi? O que que foi? Então quer dizer que toda vez que você pensa e fala uma palavra feia Sai bolinhas de sabão da sua boca? É claro que não Você é Eu não quis falar isso É irmão Bibi Eu já sei o que é Eba Você é demais O que que é? Isso é uma mania feia E só vai ter cura quando você contar pra mamãe Contar pra mamãe? Sim Nem por um Mas enquanto a mamãe não chega do trabalho É melhor você ficar de boca fechada Não Não, mas eu não consigo ficar de boca fechada Porque eu adoro comer muito E sempre que eu como eu abro a boca assim Mas então eu vou te ajudar com isso Não, mas o que que é isso? Não, o que que é Prontinho, prontinho O que que é isso aqui? Pera aí, vira aqui O que que é isso? Pera aí, rapaz Pera aí, deixa eu colocar o negócio Ah, o moleque Pronto Agora as bolinhas vão ficar guardadas aí dentro Acho que me dei mal com essa mania feia Não adianta Eu não consigo Eu vou falar palavras feias e bolha de sabão pra sempre Fica assim Eu tive uma ideia Ah não, outra ideia não Mas essa ideia é diferente Irmão Bibi, quando você pensar em uma palavra feia Tenta trocar por uma palavra bonita Que nem as crianças educadas fazem Será que isso vai dar certo? Tchau, irmão Bibi Descansa, hein? Tchau Será que isso vai dar certo? Deixa eu tentar Palavra bonita, palavra bonita, palavra bonita Depois que eu peguei essa mania feia Tá muito difícil perder Se concentra, se concentra, se concentra Paz, amor, união, amizade, amigos, família Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Paz, amor, união, amizade, família Eu consegui Não tá mais saindo bolha de sabão Pera aí E o gosto de sabão foi embora também Deixa eu pensar em mais palavras bonitas Amor, união, paz, família, amizade Uou, eu acho que eu consegui Me livrei da mania feia e das palavras feias E agora, gente Eu posso dormir em paz Em amor, união, família, amizade Paz, amor, união, amizade, família Parece que o boneco Bibi aprendeu uma lição Ele descobriu que é muito feio falar palavrão E agora eu retiro meu feitiço Bolinhas de sabão Preparem-se para o sumiço E querem saber por que a boca dele soltava bolhas de sabão? É porque quando você fala palavrão A sua boca fica muito suja Beijinhos E assim, boneco Bibi teve uma noite tranquila E sem palavras feias Viva Tá vendo, gente? Hoje aprendemos que não devemos seguir maus exemplos Aqueles amiguinhos da escola do boneco Bibi Estavam, é, rindo dele E não com ele É muito importante que a gente tenha sempre a nossa boquinha limpinha Como toda criança bem educada é Gostou da historinha de hoje, Gigi? Sim! Eu adorei também E se você gostou aí de casa, grita Eu, 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 eu Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Deixa o like pra eu saber Mostra esse vídeo também pra todos os seus amigos E se você conhecer alguém que fala palavras feias Mostra esse vídeo agora Mostra também pra toda a sua família Pro seu papai e pra sua mamãe Pra eles entenderem a lição que você aí de casa aprendeu hoje Beleza? Muito bem, eu sou o Lucas Gigi se despede da galera Tchau, gente Beijinhos E eu espero você no próximo vídeo Valeu Agora olha só o que eu vou fazer Se prepara Não sai nada Porque eu não falo palavrão Tchau, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri